Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNI e quer nos enviar, por favor mandar para o e-mail descobertaufo.hotmail.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNI, mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Vimos algumas luzes espalhando de formas diferentes. Os vídeos são de 18 e 29 de maio, perto da base da Força Aérea, em New Merck. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OVNI sobre o leste de Ontario durante a visita de tornado, objeto em forma de bumerangue. Veja o vídeo em câmera lenta para ver o anel de fumaça à sua frente. Há também outro anel se fechando da esquerda para a direita. A CIDADE NO BRASIL Ao tirar fotos de um arco-íris, peguei um disco voador no céu. Só notei mais tarde ao carregar minhas fotos no meu computador. Parece pequeno, mas você pode expandi-lo. Acredito que um galho de árvore próximo impediu minha câmera de focar corretamente no disco. Para adicionar uma breve descrição, o objeto não se moveu de madeira oscilante. As correntes de ar não pareciam afetar seu movimento. Mantinha uma velocidade constante e movia-se girando como um bumerangue, preto em forma de S. Era do tamanho de uma aeronave Cessna monomotor ou um pouco maior, sem luz, sem trilhas, sem sons ou vibrações. Não senti nada estranho. Ele estava voando várias centenas de metros acima do solo. Havia algo parecido com um pêndulo em seu movimento. Infelizmente, não capturei no ponto mais próximo de mim, pois fiquei surpreso. Além disso, eu pensei que era um balão estranho ou uma pipa, quando vi o objeto pela primeira vez. Meu telefone estava em uma sala diferente. Quando vim filmar, o objeto já voou várias centenas de metros para a esquerda. O objeto já voou várias centenas de metros. O objeto já voou várias centenas de metros. O objeto já voou várias centenas de metros. Amém. 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 Eu saí naquela noite para respiar ar puro. Olhei para o céu e dei de cara com este grupo de luzes. Em uma formação estranha. Não estavam paradas ou emitindo sons do céu. Amém. 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 Passei 30 minutos vendo o objeto durante o encontro. Amém. Amém. Oh my goodness Legenda Adriana Zanotto